Gente, voltamos para mais um blog do Programa Insighting e de novo vou falar com vocês que o intervalo é mais maneiro, mas não pode ir para o ar, porque aí vai dar sete programas só com foliões aqui. Vamos ter que voltar e a gente quer agradecer aqui, porque a rapaziada está falando, é o pai do Lino, que não é o menino, porque cedeu o espaço aqui na casa dele para a gente vir gravar essa entrevista, porque a agenda de todo mundo é complicadinha, né gente? Então, assim, essa gravação inclusive era para ter sido lá nos primórdios do Programa Insighting, mas o Renan me negou três vezes, mas tudo bem. Eu não neguei, eu enrolei, explique porquê, é porque a gente estava terminando essa gravação, vamos fazer depois da gravação e tal. E a rapaziada quer agradecer ao Mineiro, que cedeu o espaço aqui, né? O Mineiro do Bar do Mineiro. O Mineiro do Bar do Mineiro? Onde tem a cerveja mais gelada de Cantagalo, não é? E preço, hein? E preço, bom? Vamos sair daqui, vamos falar? Vamos, já estamos no Mineiro, vamos para o outro Mineiro. A casa do cara é para o bar onde a gente vai ajudar o cara. Inclusive meu tio é Mineiro também, é preciso dizer. É, todo mundo é Mineiro. Meu tio é Mineiro, meu pai é Mineiro, todo mundo é Mineiro. É a família do Mineiro. Família do Mineiro. Então, só para continuar o papo que a gente estava antes, foi esse tão skunk, cara. Ah, é? Cara, é isso aí. Vamos, cara, nossa, olha. Não, então, falando sério. Falando sério. Olha, coisa de louco. Eu gosto, cara, eu comecei escutando Chorin. Chorin, música clássica. Barroca, Yossi, Baixa Barca, Cláudio EBC, Chopin, Beethoven, já falei, sei lá. Ouvia mesmo? Ouvia, 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 ouvia. Entendeu? Tipo assim, botava, você deu, ouvia tudo. Não, botava o disco. Disco? É, disco. E tirando a guitarra. Naquela época ele está falando como se fosse verão. É, não, mas é, não, rapaz, é. Não, mas ele realmente é desses caras. É, meu, meu avô tinha coleção lá e chegava lá com bandolim, cavaquinho, sanfona, acordeon. Pô, aí milongas, porra, escutando a cabeça. Mas o Rock'n'Roll foi o quê? Como é que foi isso? O Rock'n'Roll bateu na minha cabeça uns 13 anos, meu pai, Beatles, essas coisas. Sabe como é que eu escutava no vinil? Com a rotação aumentada. Aí as vozes ficam tudo, tipo assim, parece que aquelas vozes... Alves e esquilos. É, tipo que fosse duas vezes mais rápido, entendeu? Você foi doido. Então, eu escutava as coisas assim, fora da normalidade, assim, eu não gosto assim de... Pra você ter uma ideia, eu comecei com muita influência no Rock'n'Roll com Edmund Harden. Jimmy Henry, Edmund Harden, essa galera aí que todo mundo escutei. Em Malmstown. Mas só que depois eu parei de escutar guitarra e comecei só a escutar os instrumentos. Só a escutar os instrumentos, não escuto mais guitarra, entendeu? É sério. Tipo assim, comecei a escutar John Rottrain, saxofonístico, os mares dele. Aí eu tirava algumas coisas de trompete. Piano também, pô, BBC e tal. Aí eu lá e comecei a tirar as coisas, entendeu? Mas eu não escuto mais guitarra. Mas é onde faz uma roupagem maneira pra quando você vai pra guitarra ali conseguir fazer outra coisa. É, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto é a harmonia, entendeu? Só não tem como, você vai entrar nesse escado de uma maneira ou outra. Não tem como. Rock aquilo ali, tá ali pronto já, você vai pegar aquela forma. Mas só que a harmonia dá pra você expandir pra outros lados, entendeu? E quando você expande, não tem como você só ficar, tipo, escutando outro guitarrista, que é o plano de rock and roll, você vai fazer a mesma coisa que o cara faz. Na harmonia, entendeu? Na estrutura, tipo, paletada, técnica, arpejo, bababá, não sei lá. Aí você não tem como. Se você ouvir uma ótima rádio, qualquer coisa que você fizer, o cara já fez ali. Os guitarristas, como nessa onda que você tá falando, você ouvir um Robin Ford que tá dentro do rock and blues ali, tem uma harmonia muito sofisticada. Alan Rottsoff, que é imensa saxofone. Quando o cara, quando eu escutei esse maluco, ele fazendo saxofone, eu fiquei, pirei, falei, caralho, eu tô tocando saxofone na guitarra. Por que não vai pro saxofone? Ela falou assim, então eu tô querendo fazer isso, porque eu não vou pro instrumento, eu vivo na guitarra. E quando eu do instrumento, eu não consigo tocar a cor. Tá certo, esse é o menino da cerveja lá. E o Lineker, ele tem uma, essa imperatividade de brainstorming, ele é uma coisa muito visceral. O brainstorming tem um mundo chamado de brainstorming. Visceral. Como é lá no programa da rádio? Ele é visceral demais e o que acontece? Quando ele chegou até a banda, ele conseguiu canalizar isso. Isso foi muito importante pra ele estar na banda. Isso é muito importante pra ele continuar na banda. Isso eu curti demais. Ah, quer dizer que eu posso sair qualquer mulher? Não. Todos nós. Não, eu conto no parede aqui, velho. Se eu morrer, eu sei. Ah, vai lá. Morrer pra quê? Morrer com o cacara, parece. É inevitável. Tem razão. Tem razão de falar isso. É a melhor definição do jogo de novo. Esqueci que eu tava falando. Não, você fala da sua influência. Tem um monte de coisa que eu falo, não tem que falar ainda. A minha influência é o seguinte, cara. A minha influência é muito Raimundão, Charlie Brown, é isso aí. É melhor. Mas o que eu mais escuto mais, o que eu mais escuto mais, o que eu mais escuto hoje em dia, eu sou pesquisador de bandas novas. Sempre, sempre. E até de bandas locais. Mas na onda nacional. Nacional. É porque eu quero saber o que a galera tá fazendo. Porque tem muita galera fazendo som diferente. Um super combo tá fazendo um som diferente porque a gente nunca ouviu nada nacional. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é uma parada diferente. O escalei numa parada diferente. Tem muita gente... Você falou que você pesquisa muito. Desculpa, Renan, te interromper. Mas tem um negócio muito maneiro que eu fiz também numa fase assim meio doida. Meio eu tenho um transtorno de ansiedade, só meio tudo tem que ser agora. Se é pra amanhã, eu tenho que resolver agora. Se é pra semana que vem, tem que resolver agora. E aí eu assisti um filme, eu gostava de uma música do filme. Eu falei, eu tenho... Caraca. Como é que é a doideira do filme aqui? Quem que tá por trás disso? Aí eu ouvi, ouvi, ouvi. Aí eu virei lunático com essa parada. Lançou o filme do Batman, não sei das como. Peraí, vamos ver quem tá fazendo a trilha. Quem tá trabalhando na música do negócio. Num dessas, um lugar para recomeçar um filme com aquela Jennifer Lopez. Achei a história do filme maneiro, fui pesquisar essa história. Quem tava por trás da música? Mark Nuffin. Ah, não. O guitarista do Daryl Streets. O desgramado fez tudo. Não tem nada a ver com guitarra, conforme o Lino tava falando, né? Eu fiz só de terropeiro. Tudo, até o som, assim, de quando o filme vai... Aquelas... Que tem a ver com a cena. A sonoplastia da cena, o Mark Nuffin tava por trás. Desgramado tava lá. Como, né? É feliz. Queria ver como é que o cara é sinistro. O filme faroeste, eu também sou fanático do filme faroeste. Eu tenho aquele The Bad, The Good, The Ugly. É uma pesquisa interessante, assim, pra músico. Porque o cara que trabalha no filme tem que desenvolver a música de acordo com o filme. Claro que tem uma música ou outra que você encaixa, né? Sim. Agora tem a música do Ozzy, que tá no Timan, de dois, né? Uhum. É a Crazy Train, tá lá. Mas, assim, todo o resto da sonoplastia é interessante. É uma homenagem, né? Até, né? E, assim, ele falando que pesquisa, isso é maneiro. Porque aí você vai descobrindo o que o povo tá fazendo. Tem uma galera muito próxima da gente que tá fazendo muito som maneiro. Malvina, Nova Friburgo, os caras estão com o Brasil inteiro. Vou te falar, até o Hades Machine de Campos também faz um som maneiro. Brutus. Brutus, porra. Brutus, galera do Brutus. Porra, falar o que é Brutus? É muito maneiro, é muito maneiro. Então tem que prestar atenção. Até os Partiras também, que são caras das antigas, que estão no Portoral também. Se você for buscar, eu acho que hoje a galera que fica falando que o Rock morreu, Não morreu. É preguiçosa. Exatamente. É preguiçosa. Se você pesquisar, se você for atrás, Você vai ver que tem muita coisa de qualidade sendo feita. Muito trabalho consistente, entendeu? Rolando por aí. Tem, tem muita banda ainda nativa. Por exemplo, eu gosto mais do Rock Internacional. Tem as bandas que eu sou fã que ainda tá trabalhando. Sim. Tem gente ainda trabalhando. É André e o André. O chão da modinha do Arrocha lá. Não é agora não. É, eu comecei com Arrocha, na verdade. Mentira. Mentira. Eu já tô tocando forró no teclado. Além de você ter tocado no Paraná no Sucesso. Ah, é Big Ribeiro. Você vai me chamar um bocado. Bitela Ribeiro. Big Ribeiro. Big Ribeiro. Big Ribeiro. Big Ribeiro. Mas cara, a minha história com o Rock and Roll foi assim. Eu comecei escutando, eu comecei escutando música com um CD que eu peguei da minha prima e do meu tio. Foi Capital Acústico. Tinha acabado de sair Acústico no TV. Então assim, aquilo ali foi meio no início. E peguei do meu tio Rush e Van Halen. E com um amigo me apresentou Dreamfripper. Aí minha cabeça pirou, né? Aí que errou aí. Eu falei, caraca, eu preciso aprender a tocar isso. A sonoridade era muito boa. Mas eu comecei a perceber que eu gostava mesmo, era daquele som hard. Que é um som um pouco mais comercial, né? É a minha onda. É a nossa onda, né? E Linek também gosta muito, porque ele tem influência do Edmund Halle. Edmund Halle pra caralho. E além disso, cara, eu comecei a escutar MPB e funk music. Então eu acho que eu sou assim, um terço Rock and Roll, um terço MPB, um terço funk. Realmente. Isso mesmo, né? Pô, cara, você definiu bem, cara. É, e funk music, eu sempre gostei de... Porra, a década de 70 foi linda. É linda, é linda. E me parece que não tinha música ruim naquela época. Ou ir pra baixista é muito maneiro as coisas que tinha, né? Sim, então assim, todo esse universo funk, soul, black music é interessantíssimo. Tem bandas recentes de funk music, tipo Jamril Quay, que eu escuto, que é mais da década de 90, né? Mas, cara, eu basicamente comecei a escutando Van Halen, Rush, Dream Theater... E Michael Jackson. E Michael Jackson. É, off the wall, cara. Pra você ver, cara, como que é esse caldeirão. E isso se reflete nas nossas músicas. E Caetano, e... É por isso que o assunto chegou, assim. Porque aí, na hora que agora, porque aí a gente vai falar disso, não é que o cara espetar lá. Digitar lá no YouTube. Como é que faz? Pra ele poder sacar assim, que aí ele vai ouvir o Folhão, mas ele vai falar assim... Tá vendo os caras falar da... Porque talvez se todo mundo... Tem uma poeirinha disso. Tem um grãozinho disso, assim. Mas a gente quer que vocês falem assim... E talvez se todo mundo curtisse Hard Rock, seria uma banda dele. É, Hard Rock. Exatamente. Já teria um gênero definido. É um negócio, um saladão, né? Então, uma folia mesmo de coisa. É, um gênero. Aí, perguntou assim, sabe? Qual o estilo da banda? Eu falo, não sei. Não sei. Eu já ouvi alguns feedbacks dessas músicas que a gente gravou, que eu vi que a galera falou que vai de Pantera a Chico Sainz. Principalmente naquele... Então, assim... Naquele... Num aplicativo que agora tá rolando, né? Aí, os caras notam influência de Chico Sainz. Eu falei, total, eu sempre ouvi Chico Sainz, eu amo, entendeu? Inclusive, eu escrevi a música, o canto, pensando no Chico Sainz e no Marcelo Iuca. Que são duas grandes influências pra mim, de som de protesto e tal. E eu queria representar isso de alguma forma. Então, pô, achei do caralho. O cara chegar e falar assim, pô, vai de Pantera a Nação Zumbi. Então, quer dizer, é essa mistura mesmo que a gente procura. Então, e pra gente ouvir essa mistura, como é que a gente faz? Acesso YouTube. Acesso YouTube. Explica aí, pô. Qualquer rapaziada quer ouvir. Explica aí. Explica aí. Explica aí. Oi, alô. Fica aí. Então, é, então. Nós estamos pro projeto pra lançar as músicas no Spotify. Exato. Isso aí é garantido já. Em breve vai estar no Spotify. No YouTube, a gente tá fazendo uma apanhada lá, fazendo lyric video. Um formato, um tipo de formato de vídeo. Onde você vai lá e acompanha a letra. Aí você fica buscando a nossa influência lá. Volta o vídeo aos quatro meses. Mas aí é só fazer a busca no... Você faz a busca, Folha do YouTube. Folha do Overdrive. Folha do Overdrive. Folha do Overdrive. É o canal do YouTube. E ali tem várias coisas. Não somente essas quatro músicas, como outros conteúdos também. É, e fora, Instagram, Instagram... Isso é chique, porra. Instagram... Facebook. Ah, Facebook, Instagram... Facebook, Instagram... Facebook, Instagram... A gente já vem trabalhando nessas músicas aí... Desde 2018, né? Do ano passado. 2017. É, 2017. Final de 2017. Quando a gente tocou com o Digão. Isso. Quando a gente tocou com o Digão. A gente fez uma participação. Foi ótimo. A gente tocou com ele lá no Arena Club. No Arena Park. Desculpa. E foi uma experiência... Assim, pra mim foi demais. Porque eu era fã do cara. Vi o cara nos vídeos lá em casa. Ficava gravando o VHS da MTV. E dividir o palco com ele foi demais pra gente. Inclusive no nosso canal do YouTube tem um... Um vídeo da gente tocando uma música com ele lá. Então a galera pode até conferir lá. Foi bem bacana esse dia. Entendeu? Mas, enfim... Filma, você não pode deixar de falar. O quê? Da guitarra. Ah, sim. Fala aí, Felipe. Conta essa história aí. Cara, tem um assunto muito engraçado sobre isso. Esse show do Digão. A gente se movimenta muito no palco. Muita gente curte mesmo. Se movimenta muito. E o Digão. A gente passou o som tudo certinho. Beleza. Fez lá o show. Sound check. Como eu disse. Famosos. E ele passou a guitarra dele lá assim, ó. Na frente do macho lá. Beleza. E a gente pulando com o lado. É meu pedestal. E era perto do pedestal. É amigo. E o Linnick, não sei se alguém que nunca viu. O Linnick, ele corre pelo palco todo. Ele gira e vira cambalhota. Ele deita. É um showman. Tem que olhar o Linnick lá. Porque é muito bom. Vai no show. Vai no show. Mas tem, antes de você concluir. Tem cenas do show no YouTube também. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. O que que acontece, cara? Tá pensando que é meio de campo. Rapaz. Da Alemanha, né? O tablado, eu acho que não tava tão legal. A guitarra começou a dar tremida assim, ó. E faltava uma música pro cara. Isso até ia entrar, né? Pro Digão entrar. Ele era a principal. Ele ia tocar 13 músicas. Metade do nosso show, metade do show do cara. Isso. Mas a gente tocando com ele. A guitarra começou a balangar pra um lado, pra um outro. Caiu. A guitarra do Digão. Ela caiu a guitarra do Digão. E agora? Botar no lugar e... Não. O Lineker conseguiu um intervalo. De uma música pra outra. Eu vou disponibilizar esse vídeo pra vocês. Vai dar dinheiro. Em um intervalo. Ele conseguiu. Rapidinho, afinar, colocou no lugar. Igual que ninguém tinha visto. Fez cara de... O meu do Pedestal. O meu do Pedestal. O Digão não pode assistir isso, não. Rapaz. E aí quando chamou o Digão, a gente falou assim. Pô, o Digão vai chegar estourando, né? Aí como é que foi, Ana? O Digão chegou. Devagarzinho. Devagarzinho. Combinou o que com a gente? Vamos começar a tocar com essa música. Uma música completamente diferente. De uma hora ele puxou a música. Não, na hora que ele saiu lá de... Quando eu ouviu a silhueta dele lá assim. Atrás do pau. Foi na hora que a guitarra caiu. Nessa hora aí. Ele tava vindo devagarzinho lá. Eu falei, fodeu. Aí eu... Pô, deu aquele intervalo. Fale lá, pluguei, afinei, papapá, entreguei de novo. Botei no pedestal. E no fim das contas... Ele tá show de bola. Ele nem se ligou. Ele nem viu que a guitarra caiu. Não, mas ele reclamou da afinação no final. Ah, outra coisa. Ele me pediu a afinação no final. A doar e a guitarra pra gente. É lá pra trás do... Lá no palco lá atrás. Como é que é o nome? Backstay. 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 Eu peguei a palavra em inglês aqui. Vamos lá. Chique o negócio. Então, o que acontece? Atrás da coxia, logo eu pedi o afinador. Eu cheguei com o afinador dele. Quando fui pro lugar, tô ligando lá. Cadê a pilha? Não tinha pilha, pô. Lá eu falei, cheguei pro cameraman lá. Não sei da onde, qual televisão. Falei, empresta a bateria aí. Retira da sua câmera. Eu falei, o cara falou, pô, não tem bateria. Tipo polícia, né? Sei lá. Eu cheguei lá, tem bateria aí. Tem pilha, não tem. Aí eu falei, por favor, diga, empresta a sua guitarra aí. Deixa eu levar pra cima do palco. E eu boto lá e eu afino a minha pedaleira. Ele falou, pode levar. Ah, tá tranquilo, já tá meio emburrado. Eu falei, mas pode ficar tranquilo. Aí quando a macho... Aí você vai e derruba a guitarra dele. Quando a macho pipocou, ela... Você sabe, como porra, a caixa alta, ela solta um ventinho ali, né? E aí eu pulando também, aí meu pedestal, ela vê, a guitarra caiu. Mas ela caiu de madeira. Com as quadras viradas pra baixo. E se a gente tá falando isso aqui, presumindo que o cara não vai assistir esse negócio, que o cara mora em casa. Mas se ele assistir, desculpa, digamos. Desculpa, a gente agradece demais o show. Foi muito bom. Mas ele tá tentando até hoje regular a guitarra. É, é. E aí, ele teve que afinar hoje. Eu sei que eu conheci com essa guitarra. É, ele afinou umas três vezes. Ele teve que filmar a guitarra e tá... E soltou, é, foda. Eu falei, é. E no meio do show ele falou assim, ó. Pera aí que tem que... Por quê? E aí, eu falei, ué. Eu falei, ué, começou o banco de errado aí, ó. E eu só lembrando. A guitarra caiu. A guitarra caiu. Mas aí a gente vem trabalhando, vem trabalhando nessas músicas aí do EP desde 2017, quando surgiu a música Guilhotina Cega, que dá nome ao álbum. É, e assim, a gente quando vai pensar, eu que escrevo as letras, claro que tem ajudas até da minha esposa em algumas letras, tem ajuda do Línia, do Felipe, entendeu? A própria Paula, né? A gente, a Paula, a esposa do Felipe, ela também ajuda com algumas ideias. A gente sempre compõe, pensando no conteúdo, de conversas que a gente tem depois do ensaio, de coisas que nos incomodam, sabe, de alguns assuntos polêmicos, algumas coisas, e que a gente sente essa vontade de tentar expressar de alguma forma, entendeu? O som que preenche espaço, quebrando o muro e vitraça, tocando o braço, alastrando a chama, sofrando fumaça, espalha dúvida, questionamento, manifesto, não é só lamento. Aqui raízes crescem e se espalham pelo chão, vozes que não se calam, se transformam em ação. O levante sonoro, rompe a farsa da TV, desperta o anticonformismo, que a arte faz crescer. A consciência de quem se importa, contra o ódio de quem mata e explora, a que raízes crescem e se espalham pelo chão, vozes que não se calam, se transformam em ação. O canto que aponta a direção, não sente medo, canto que aponta a direção. Mais um sonho, renascer, prevalecer Seu legado, vai nos fortalecer Mais um sonho, que nasceu, sobreviveu Seu legado, vai nos fortalecer Palavras que se repetem, gritos que ecoam pelo mundo A cada queda, ascensão, livre de ficar mudo Proteste o paz, o som do coração, pedindo o ritmo da revolta Amplificando a urgência, perdendo o pé da porta Amplificando a urgência, perdendo o pé da porta Amplificando a urgência, perdendo o pé da porta O som que preenche espaço, quebrando muros e traça Tocando praça, amastrando a chama, soprando fumaça Espalha dúvidas, questionamento, manifesto, não é só lamento A que raízes crescem e se espalham pelo chão Vozes que não se calam, se transformam em ação O canto que aponta a direção, não sente medo O canto que aponta a direção Faz o sonho renascer, prevalecer Seu legado vai nos fortalecer Mais um sonho que nasceu, sobreviveu Seu legado vai nos fortalecer Seu legado vai nos fortalecer O canto que aponta a direção